As 8 horas vem aí, mais um candidato João Cung Pude Leme, a arte com ação. Não tem o Jó aqui, o Jó tá pressionado o bote no palco, né? Ah, o que tem que fazer lá em Leme, Jó? Posição de Arte Manciais, cada academia, lá está, lá, lá, nesse, né? Gararas, português, gararas, opa, falar da galera, gararas. A variante, a matriente, o alto, o que mais? O Celso Galoia, o Fabinho Frias, o Pequinho, o Tete, a galera surrita, lá, e os amigos do tempo de Arte. O João da aula lá, que vai fazer uma apresentação de arte com o bastão. Atenção, preparado, concentrado. Se vira, aplica! Trinta segundos, garoto! Grande gol! Futebol! A nossa galera vai dar gola daqui a pouquinho. O resultado desse momento, a cara da linha...